Nesse vídeo vamos criar dois dinossauros pro Batman! É gente, eu sei que tá faltando a capa dele, o cinto dele, a máscara dele, mas mesmo assim ele tá muito bonito! Vamos agora mesmo, daquele pulinho lá no laboratório! Vamos que vamos! Já quero começar esse vídeo pedindo o seu like! Quando você dá um like, o YouTube entende que vocês estão curtindo meus vídeos! Dessa forma você vai estar ajudando muito o canal! E então não deixe de dar uma voa toda no like! Mas tome aquele cuidado pra não trincar a tela do seu aparelho! Fica a boa e velha dica do Caraca Games! Vou pegar, deixa eu ver... O Pteranodonte! Vamos começar pela cabeça dele! Esse aqui tá bonito, gente! O corpo dele! Ah, só tem esse aqui! Tudo bem! A primeira cor preto! Já está, gente! A segunda cor preto também! E a terceira cor... Amarelo! Vamos agora mudar as manchas! Se você estiver curtindo essa série de vídeos de LEGO Jurassic World... Não esqueça de jogar o bate-arangue no like! Olha que essa tá bonita, hein? Muito legal, gente! Muito legal, gente! Tem que ser a cabeça do Indominus Rex! Olha só que bonito! Vamos agora para o corpo dele! Olha só que legal o corpo do Estegossauro! Agora o Rabo! O Dudmo Fodonte! Primeira cor preto! Primeira cor, preto! Segunda cor, preto também! E a terceira cor vai ser amarelo! Vamos para as manchas! Deixa eu ver... Deixa eu ver... Olha aí que legal, gente! O Window Rápido do Batman! Haha! O Batintor Rápido! Nossa, tá muito bonito! Caraca! Nossa, ele é muito forte! Olha só, gente! Toma! Haha! O Batman tá muito bonito! Eu sou fã do Batman, gente! Eu já venci o Superman numa batalha Até que nós ficamos amigos! Isso mesmo, galera! O nome da mãe dele É o mesmo da minha, sabe? É Marta! Nós temos algo em comum! Vou aqui pegar um veículo! Vamos pegar o quadriciclo Pro Batman! Nossa! Olha só que legal A carinha do Batman, gente! Hahaha! Olha aí, gente! Olha aí! Muito bonito, hein? Olha só a carinha dele de mal! Hahaha! Ah, já sei! Vamos colocar o bebê Veloce Rápido aqui! Opa, opa! Fica aí, bebê! Não! Eu quero ver meteoros de likes desse vídeo! Olha só que legal! Hahaha! Vamos que vamos! Opa! Olha aí que bonitinho! Yes! O bebê Veloce Rápido aí com o Batman! Vamos que vamos! Opa, opa! Caraca! Ai, meu Deus! Foi mal! Não! Hahaha! O bebê Veloce Rápido caiu! Eu, hein! Caraca! Que irado! Hahaha! Muito legal, gente! Uhul! Minha nossa! Vamos pegar o Batim do Raptor! Olha aí o Batim do Raptor, gente! Muito bonito! Que legal, hein! Olha só! E ele fica invisível! Foi mal, hein! Nossa! Ele tá muito bonito, gente! Olha aí! O dinossauro do Batman! Hahaha! Hahaha! O que legal! Hahaha! Toma! O Windo Rápido do Batman luta muito! Golpe Ninja! Toma! Toma! Deixa o Batman! Toma! Nossa! Olha só que legal! Ele fica aqui! Hahaha! O Caraca Games é legal! Mas eu sou Batman! Essa foi a minha mensagem! Essa foi a mensagem do Batman! Eu sou Batman! O Caraca Games é um carinha legal! Se inscreva no canal dele também! Eu sou Batman! Man! Não esqueçam de dar sua voadora no like! Mas... Tomem cuidado pra não quebrar o aparelho! Hã! Eu quero te ver inscrito aqui no canal! Venha logo fazer parte da família Caraca Games! Ou uma família de amigos! Vamos lá pegar o outro dinossauro do Batman! Vamos que vamos! E o outro dinossauro do Batman está lá no aviário! É o Bat Pteronodonte! Uhul! Caraca! Hahaha! Não deu não, hein! Vai, Batman! Não! Caiu na água! Agora vai, hein! Legal! Vai, Batman! Uhul! Que mergulho da hora! Vamos jogar um pouco com o Indoraptor! O Bat Indoraptor! Vamos jogar um pouco com o Indoraptor! Toma! Toma! Um, dois, dois! Que mergulho-vos! Vamos jogar um pouco com o Indoraptor! Um, dois, dois, um, dois, dois, dois! Toma! Olha só que engraçado gente, aqui tem um bug da dança, quando a gente coloca o indo o rato e ele dança muito, olha só e o dinossauro do batman ta ai só no sapateado, que legal E ele dança rápido e girando Opa, opa, ta bom, ta bom, ta bom, sai dai Toma, brota, acabou a dança Estamos já chegando ai no aviário Chegamos Obrigado Olha ai o outro dinossauro do batman gente, que legal hein, olha ai que bonito Vou derrubar o Velociraptor lá em baixo, vai Você vai cair lá em baixo, vai indo rápido Vai lá em baixo, hahaha Não gente, ele não caiu Opa, opa, calminha Indo rápido, você vai cair lá em baixo Xiii, ta me trolando né, hahaha Toma Ele caiu lá em baixo Olha ele ai gente Essa é a forma de trazer o indo rápido aqui pro aviário Que bonito hein Hahaha Olha o bate-pinteronodonte Ele ta muito bonito Ta aqui na água na boa Nossa, que legal gente Ele ta muito bonito O bate-pinteronodonte O bate-pinteronodonte Hahaha E ele ta ai arrastando o indo rato Quando não estou combatendo o crime e nem lutando contra o superman Não, eu quis dizer o coringa Ah, vocês querem saber o que eu faço quando não estou com o traje do batman Querem saber quem eu sou de verdade Fala ai galera Eu sou o Bruce Wayne Um playboy muito rico Bonito e charmoso também Chega ai E aqui é... A bate-cozinha Bate-colher Meu bate-arangue Meus bate-peixes Bonitinhos Quando o Alfred está limpando a bate-caverna Eu mesmo ataco a minha bate-geladeira Pronto Assim está melhor Afinal Eu sou o Batman Ah, essa bate-lagosta está saborosa Venham comigo galera Agora eu vou mostrar pra vocês A minha bate-piscina Isso aqui é uma piscina pessoal Vocês devem estar se perguntando Por que eu iria ter corfinhos em minha piscina Ah, sei lá Na verdade eu gosto deles Eles são bem fofinhos Vou dar aquele mergulho Agora vou falar do Karaka Games Ele sim é o carinha legal Não esqueçam de se inscrever no canal dele E de dar aquela voadora no like Sejam muito bem-vindos ao meu quarto Aqui no meu bate-quarto tem uma mini academia Olha eu aqui galera Eu malho pra dedéu Eu preciso ficar saradão pra combater o crime E pra fechar em grande estilo Vou mostrar a minha bate-caverna Aqui é o meu cantinho E por fim A minha bate-caverna Isso faz parte da minha vida Aqui bem atrás de mim Mas o que? Senhor Bruce Vamos desembuchem O que vocês estavam fazendo aqui? Digam agora O seu filho Robin pediu muito pra vir aqui senhor Wayne Ele até limpou o seu bate-móvel Vamos sair para mais uma missão Eba! Vou levar o Robin pra passear no bate-móvel Eba! Vem comigo galerinha Legal Vou combater o crime de boa Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou Comenta, dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau